Olá! Neste vídeo iremos mostrar o que fazer se o botão de ligar ficar amarelo ou laranja na sua máquina Nescafé Dolce Gusto Piccolo. Depois de fazer 300 cafés, o botão de ligar ficará amarelo ou laranja para o avisar de que está na altura de descalcificar. Recomendamos realizar o processo de descalcificação. Assista ao nosso vídeo sobre como descalcificar a sua Piccolo. Caso não queira descalcificar, desliga Piccolo. Depois, pressione o botão de ligar durante pelo menos 5 segundos até ficar amarelo ou laranja intermitente. Agora, pressione de novo o botão amarelo ou laranja para desligar. Da próxima vez que ligar, o botão de ligar estará verde. Obrigado por assistir! Agora pode desfrutar dos seus deliciosos cafés feitos na Piccolo. Nescafé Dolce Gusto Nescafé Dolce Gusto